Rasga-se, menino! Isso é Carlos Araújo! Alô, papai! Abra a porteira que o vágueiro roubou! Vai com saudade da fazenda, renovação e novena na casa da minha avó A lua cheia clareando o terreiro, na sala é um candinheiro iluminando oratório Eu não esqueço da minha morena, pega de boa e vaquejada e forró Deixei minha terra para vim ao sul, com a esperança de vida melhor Cidade grande não dá pro vaqueiro não, estou de volta pras quebradas do sertão Alô, papai, prepara aí o meu cavalo e abra a porteira que o vágueiro voltou O vágueiro chegou, o vágueiro voltou e veio para ficar no prazo do seu amor O vágueiro voltou, o vágueiro chegou e veio para ficar no prazo do seu amor O vágueiro voltou, o vágueiro chegou e veio para ficar no prazo do seu amor O vágueiro voltou, o vágueiro chegou e veio para ficar no prazo do seu amor Ai que saudade da fazenda, renovação e novena na casa da minha avó Alô, a lua cheia clareando um perreiro, na sala um candinheiro iluminando oratório Eu não esqueço da minha morena, pega de boa e vaquejada e forró Deixei minha terra para vim ao sul, com a esperança de vida melhor Cidade grande não dá pro vaqueiro não, estou de volta pras quebradas do sertão Alô papai, prepara aí o meu cavalo Dá pra puteira que o vágueiro voltou O vágueiro chegou, o vágueiro voltou e veio para ficar no prazo do seu amor O vágueiro chegou, o vágueiro voltou e veio para ficar no prazo do seu amor O vágueiro voltou, o vágueiro voltou e veio para ficar no prazo do seu amor